Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumente o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zará os boys beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zará os boys beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele, ficar louca Louca, louca Agora chorar no colo da patroa Louca, louca